Estamos aqui na Nacional 18 em direcção à barragem do Alqueva. Hoje vou visitar a zona do Alqueva. Vou visitar algumas zonas aqui da bacia hidrográfica do Alqueva. O Alqueva é o maior lago artificial da Europa. É uma fonte de energia hidroelétrica. Em conjugação com as energias renováveis, produzem muita energia. Aqui estamos na barragem do Alqueva. Eu vou parquear. Aqui temos o maior lago artificial da Europa. Mais não tem muita coisa. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos! Obrigado. Agora vou ver a Marina de Lauqueva. Nunca lá fui. Estou aqui neste cais à espera do barco que me vai dar a dar uma volta aqui pelo Lauqueva durante uma hora. Venham daí. Pois é, vim à campeão e agora pronto, agora aqui parece um esquimó. É a casa onde está a escola, onde está a Marina de Lauqueva, e a casa onde está a rua. Foi um passeio muito interessante. Gostei. E agora vou seguir para Moura. Estou aqui no restaurante. Vou mostrar o que é que vou comer. Vou comer borrego assado. Vamos a isto. Epá, comi-me bem. Gostei desse almoço. O borrego estava bom. Agora vou seguir em direção ao castelo. Vamos dar a fazer uma curta visita aqui a Moura. 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 Fim. Moura. 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 Foi visitar aqui o museu do azeite, muito interessante, a forma como o azeite era feito no século 19, até meados do século 20, anos 40, é um museu que vale a pena visitar e também a simpatia da senhora que me teve a explicar todo o processo. Agora vou seguir para a Aldeia da Luz. Aldeia da Luz. Aldeia da Luz. Aldeia da Luz. Esta aldeia tem uma história extraordinária porque foi uma aldeia completamente reconstruída e relocalizada. Ou seja, quando construíram a barragem do Oqueva foi necessário fazer várias procurações e nomeadamente deslocalizaram a aldeia inteira. Então o que é que fizeram? Pedra a pedra, casa a casa, mesmo no próprio cemitério, retiraram os mortos e trasladaram-os para 3 quilómetros, onde estou exatamente... Onde estou exatamente? Toda esta aldeia que vocês veem aqui foi exatamente reconstruída como estava 3 quilómetros daqui. Porque o antigo local da aldeia ficou completamente submerso pelas águas do Oqueva. Mesmo havendo vizinhos que não se davam bem, tiveram que continuar a ser vizinhos nas novas casas. Portanto, tudo o que vocês veem aqui estava exatamente igual a 3 quilómetros daqui. Portanto, é uma história realmente extraordinária que eu vi esta manhã no passeio de barco que fiz no Oqueva. Pronto, o centro da vila é aqui. Vamos só dar aqui uma curtinha de volta. Vamos lá. 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 Amém. 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 Após essa visita à Aldeia da Luz e também ao respectivo museu tem uma maquete muito gira da Aldeia da Luz, da Nova vou seguir agora para Mourão e aqui temos Mourão 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 E aí 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 E aí